Vá, vai! Que apoia a juventude aqui como eu Que anda por aí a tocar acordeão Vamos lá, esta música é para indicar a todos vocês Diz assim, a malta rija dos 50 Vamos lá ver se vocês dançam esta ou não, bora! Bora aí! Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 De gente bonita na flor da idade E na tua cidade, e na minha cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês o fim desta canção Viva a 50, é um divórcio que ainda se aguenta Viva esta geração, com medicação Que sempre a trabalhar Usaram tantos caminhos Criaram os filhos, sempre a lutar Trabalhando honestamente Com ar de contente, sempre a lutar Com os filhos já criados E com preautobados, sempre a lutar Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 De gente bonita na flor da idade E na minha cidade, e na minha cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês o fim desta canção Viva a 50, é um divórcio que ainda se aguenta Até faz malho Tem tanto para contar, para partidar Com a jovem do E tem o dia a dia, com muita alegria Amor e saúde E quando forem medidos E quando forem medidos Com os seus dentinhos Vão ao jardim Como é vovê-los na festa A gente quer a honesta, se rira Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 De gente bonita na flor da idade E na minha cidade, e na minha cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês o fim desta canção E o vossinho que dá Viva a 50, é um divórcio que ainda se aguenta Viva a 50, é um divórcio que ainda se aguenta E não vai contar, para partidar Com a juventude E vem o dia a dia, com muita alegria Amor e saúde E quando forem medidos Com os seus dentinhos Vão ao jardim Como é vovê-los na festa A gente tem a honesta, se rira Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 De gente bonita na flor da idade E na minha cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês o fim desta canção E o vossinho que dá 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 Fiver a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês o que fizeste a canção Viva ao 50, então Viva ao 50, então Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinco então, viva o cinco então Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinco então, viva o cinco então Faça barulho! Agora foi um belo burrinho Quer dizer, estamos a final o que é isto? Eu tenho é que faço mais barulho do que vocês E vocês são muitos mais do que eu Um, dois, três, faça barulho! Pronto! Está melhor! Senhor João Papa, faz favor, muito obrigado Negros teus cabelos Cobriam teu corpo Tão cheia de amor Por mim pensava Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Cara de cigana Doce e apaixonada Que me deste amor Com uma espada Com meus caminhos Pagas teu destino Viva o teu amor Robas carinhos Onde estão teus olhos tão profundo E o calor nos teus lábios que eram meus E o brilho que eu vivo Ao dia frio Viva a água Mas te quero Por toda a vida Onde estás Chegana linda Te deixas Minha canção Desesperada Eu te espero E procuro Por toda a parte Mas onde estás Betida Ninguém sabe Quero ouvir Viva o que é Que Palalala Larara Palalala Larara Ué Viva a água Viva a água Amiga Tira os teus cabelos Cobriam teu corpo Tão cheia de amor De vida emção Onde te abraçava Onde te beijava Mas era pra mim Pra quem orava Cara de cigana Ou se apaixonava Que me deste amor Com uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Viva-se o amor Robas carinhos Onde estão teus olhos Tão profundos E o calor E o calor Dos teus lábios Que eram eu E o rio que eu bebo A minha ferida E entre águas Te quero Por toda a vida Onde estás Onde estás Chegada Chegada Minha Que deixas Minha canção Desesperada Eu te espero E procuro Por toda a parte Onde estás Mentira Ninguém Não te sabe Onde estás Onde estão teus olhos tão no fundo E o calor dos teus lábios que eram meus E o brinho que eu vivo à minha vida E a brilhada mas te quero por toda a vida Onde estás chegando a minha E deixas minha canção desesperada E a ele espera e procura por toda a parte Mas onde estás metida ninguém sabe Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Sozinho eu saí pelo mundo Perdido e sem saber aonde ir Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminar assim E terminar assim o meu sofrer Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão teus olhos negros E agora estão longe daqui Sozinho eu saí pelo mundo Perdido e sem saber aonde ir Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminar assim o meu sofrer E terminar assim o meu sofrer Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Bem, já estão duas Só falta mais uma Também é bonita E gostava muito que vocês dançassem Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra Da saudade de amar O destino é sofrer Viver dia e noite Sei que os peixes teus Sinceramente não vai dar para superar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não deixe de saudade E não me faça aparecer Porque não se põe embora Sinta a minha viola Sinta falta de você E não me faça aparecer E não me faça aparecer E não me faça aparecer Não Ah, está lá o nosso Helder Boa Sim senhora E é vários Este é o último Este é o último Este é o último Este é o último E este tem vários Até que sabe Tem muitos São dois CDs Olha São dois CDs cheios E é não Não Isto é este Aqui é a música da Portia Não, é a música Por isso é igual É música de vários artistas É da Rosinha É do Gago É uma data deles É este Muito obrigado Sim É isso mesmo Sim Sim Isso mesmo Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu duvido que você já não me ama, eu duvido. No calor dessa cama eu duvido, e se os olhos não chamam por mim. Acredito que a paixão não morreu, eu acredito que o desejo só eu acredito. Toda briga de amor era assim. Eu duvido! Eu duvido! Amém! 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 Dessa cama eu duvido Que se o chão nos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim 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 Eu duvido! Vá valho! Vá valho! Como é que estamos? Tudo bem? Estamos quase no final do ano No instante se passou um ano É não é? Está tudo bem? O Hélio de Pereira Sim Sim senhor Ficou engraçado até? Não achou? Foi bom? Ah Sim senhor É da capa vermelha Este aqui da capa vermelha tem esta música que eu vou tocar agora Ora meus amigos então já de seguida vamos continuar com a dança Esta música é para dedicar a todas as mães e todas as avós presentes aqui no salão variedades da Maria Vinagre Está bem? Quero ver toda a gente dançar Vamos lá! Vamos lá! Querida mãe do tempo passa e não volta mais Querida mãe do tempo passa e não volta mais Eu dava tudo para te chamar em todo o meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe pela tua mão Ai que desejo minha mãe Ai que desejo Esse caldinho dessa sopa de feijão É compagado por um pretinho de peixe Oh minha mãe Mas que linda refeição E a noite é quando o meu pai escapa Sempre com o tempo sublime e brilho o calhão Oh minha mãe São coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Ora! Querida mãe do tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha filha sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para deter minha mãe ao pé de mim Bora! Tudo certo! Oh minha mãe Meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Quando já vi que esta vida é uma passagem Saudade, minha mãe Ai que saudade Esta saudade vai estar fora tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por vocês Bora! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha filha sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para deter minha mãe ao pé de mim Epa! 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 O tempo passa e não volta mais Tudo certo! Oh minha mãe Meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Quando já vi que esta vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe Ai que saudade Esta saudade vai estar fora tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa O tempo passa, mas não apaga o que eu sinto por vocês Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha filha sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para deter minha mãe ao pé de mim Quer ouvir quem é que é? Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou-me lar o jeito do meu pobre coração Nem eu me lembro quando me roubavas Querida mãe, pela tua mão Epa! Querida mãe, a minha filha também Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-lhe amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já vi que esta vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por você Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a pia sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para de ter a minha mãe ao pé de mim Quer ver o que é? Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou o ar que agitou do meu pobre coração Ainda me lembro quando vê a pala Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Espetáculo! Não é o tempo passa, é isso mesmo E aí não volta mais Agora meus amigos, a vossa atenção Houve uma senhora que perdeu o relógio aqui no recinto Não é pelo valor do relógio Mas é pelo valor sentimental Portanto, se alguém encontrar o relógio Faz favor devolver Se não, eu acabo o baile e vou ali para a porta Revistar as malas todas Pode, pode trocar sim À vontade Diga Sim, este aqui é meu e aquele também Este aqui é de um grupo que eu tenho Que é os amantes do Alentejo É música alentejana É um grupo de música tradicional alentejana E aqui é música de bairro e música de bairro Este é o mais recente É assim ou é o melhor? É uma questão É uma questão É uma questão Tá, você falou Oi? O que é isso? Qual o alergia do próximo? Hã? Dias sem mim Confia em si, confia Se eu confiarem O... O que é o Alentejo? 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 Pode ser, pode ser Pode ser, porra Obrigado Muito obrigado 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 Vocês sabem porque é que tiveram agora a descansar um bocadinho? Porque agora vamos sair aqui de Maria Vinagre Vamos a pé até Valdas Éguas É verdade Vamos à valsinha do Valdas Éguas Valdas Éguas Valdas Éguas A Salta Éguas 6 10 12 23 Amém. 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 Amém.